Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E mais um semáforo com faixa de pedestre é implantado em Manaus, mas algumas pessoas ainda não estão respeitando a sinalização. Muitos ainda não obedecem e falta paciência para esperar o sinal fechar e atravessar. Esta semana, um semáforo começou a funcionar na Zona Leste e por aqui as pessoas ainda têm resistência em usar o sistema de botão. Para mudar esse comportamento, ações de educação e conscientização estão sendo feitas no local. As pessoas estão aceitando a nossa orientação, com exceção de algumas que ainda não estão acostumadas, mas acreditamos que é uma questão de tempo. Agentes do Manaus Trans fazem fiscalizações na área e os motoristas aprovam a nova sinalização. Tá bom, né? O trânsito, ele melhorou bastante. De acordo com o Manaus Trans, aqui na Avenida Altaz Mirim circulam em média 400 pessoas por hora. A avenida é considerada a via mais perigosa de Manaus e só ano passado 17 pessoas morreram aqui, vítimas de atropelamento. Às vezes a gente passa, a pessoa faz com a mão assim e aí não param, né? Uns ainda param e outros não param, por isso que acontece muito acidente. Semana passada, na Avenida Boulevard Álvaro Maia, também ganhou um sinal na faixa de pedestre. Aqui no horário de pico, passam mais de 14 mil carros. E quem precisa atravessar está mais aliviado com a segurança. Por enquanto, no momento, deu uma melhorada, mas só que a população às vezes não obedece a atenção do sinal. O Dia das Mães é uma das datas que os cemitérios recebem mais visitantes. E há pouco mais de um mês, a situação preocupa e incomoda quem visita a sepultura de familiares e amigos. O mato alto invade as sepulturas. É difícil até andar por aqui. No cemitério do Tarumã, o cenário é de abandono na área mais recente. Quem visita se assusta. Está abandonado, abandonado pelas famílias, abandonado pelas pessoas que fazem limpeza aqui, que não está tendo limpeza dentro desse cemitério. A falta de limpeza nos cemitérios da capital tem preocupado. Esse pedreiro diz que as famílias é que ainda limpam, além da sepultura, o acesso a elas. Isso aqui é... olha aqui como é que está, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Já vai chegar o Dia das Mães, era para estar limpo o cemitério já, né? Tanto no Tarumã, quanto nesse cemitério do Santa Luzia, na Zona Sul, o cenário é parecido. Aqui, alguns zeladores se revezam para tentar limpar tudo, mas eles são pagos pelas famílias que sepultaram parentes aqui. Por exemplo, eu não sou construtor, eu sou zelador, né? Eu zelo. É limpo, manutenção, capina e tudo, lavo, faço alguma coisa, né? E quem te paga? Quem paga é o proprietário da sepultura. Manaus tem seis cemitérios urbanos. Em maio, o número de visitantes costuma aumentar devido ao Dia das Mães. A Secretaria de Limpeza Pública não quis gravar a entrevista, mas informou por meio de nota que os cemitérios passam por serviços de limpeza frequentes. No cemitério Nossa Senhora Aparecida, o maior da cidade, uma equipe de 30 pessoas trabalha na limpeza. Mas que não tem dado conta. O trabalho deve ser reforçado. Nosso assunto agora é economia, porque mais um aumento vai pesar no bolso do consumidor. Desde o início do mês, os remédios estão 12,5% mais caros. Um dos motivos é a alta do dólar. A pequena Josiane ainda não fez nem um ano, mas já luta há quatro meses contra uma coquiluche. Eu levei ela para o socorro no João Lúcio e lá disseram que ela estava com coquiluche. Na mesma hora que a médica viu, internou, ela foi para a reanimação, porque já tinha fechado a traqueia e todas as coisas dela, já não estava conseguindo respirar. Não é só a doença da filha que tem deixado a Fabiana preocupada. Com um aumento de 12,5% no preço dos medicamentos, desde o início deste mês, comprar os cinco remédios para a Josiane está cada vez mais difícil. É bem difícil. É porque hoje a gente vai na farmácia, o redox era bem baratinho, agora está um absurdo. Vai aumentando tudo, é complicado. Às vezes a gente tem, às vezes não tem. Desde o dia 1º, as drogarias aqui da capital começaram a reajustar os preços. Se já estava ruim para a Fabiana, vai ficar ainda pior. Com um reajuste de 12,5%, um dos medicamentos que a Josiane toma contra a coquiluche, o Claricid, que custa R$ 126, vai valer agora quase R$ 170. Nesta drogaria, na Praça 14, todos os remédios subiram de preço depois da determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Os aumentos de medicamentos sempre acontecem, todo dia 1º de abril, está certo? Isso para todo o Brasil. Qualquer aumento fora dessa época, ele é ilegal. Este remédio, um dos mais procurados para tratar vermes, custava R$ 60,50. Com o aumento, passou para R$ 67,77. Nesta outra drogaria, na Zona Leste, o proprietário ainda está segurando os preços dos medicamentos para dores e resfriados. Já fomos informados que a partir do dia 1º ia ter o reajuste. Porém, eu ainda não reajustei no meu sistema. Vou manter o preço, pelo menos dos produtos de referência e os éticos, eu vou manter o preço, pelo menos por esse mês, eu vou manter o preço. O aumento de custos provocado pela alta do dólar e o aumento no valor da energia elétrica são as principais justificativas para o reajuste no preço dos medicamentos. A gente fala de qualidade de vida e esporte porque as academias ao ar livre têm se tornado uma opção de saúde para moradores aqui da capital. Olha a alegria da criançada. Leigral de novo, praça iluminada e o melhor, perto de casa. Eu moro bem aqui próximo, né? A gente costuma frequentar bastante a padaria que é bem aqui perto, né? Aí a gente viu que estava inaugurando, aí antes da inauguração a gente veio, só que a gente ainda não podia entrar nos lugares. Então a gente veio hoje pela primeira vez, a gente está gostando bastante. E os pais também estão aproveitando a novidade. O bom disso tudo é que nós viemos fazer o exercício, né? E trazemos ao mesmo tempo as crianças para brincarem, né? O espaço que nós estávamos já precisando aqui, um pouco melhorado, né? Paulo Afonso também é morador do Santo Antônio e gosta da academia ao ar livre pela facilidade de ir e vir quando tem tempo disponível. Poxa, que inaugurou a academia ao ar livre foi a melhor coisa. O que você tem é disponibilidade de horário, né? O horário do que não dá de manhã, da tarde, não dá tarde, da noite. E vamos fazendo. É perto de casa, aí não tem burocracia nem nada. As academias ao ar livre estão sendo instaladas em vários pontos da cidade. Como essa outra, inaugurada em fevereiro deste ano em Petrópolis, zona sul de Manaus. É bem utilizado pela comunidade, sim. Além de evitar gasto com academias. É, é melhor, sim, né? Que a gente evita gasto, para quem não pode pagar no momento, é melhor, sim. Com a instalação dos equipamentos, os moradores passaram a praticar mais atividades físicas. Com a chegada da academia, eu comecei a fazer mais. Mas eu já costumava fazer antes, já. Eu fazia na academia aqui embaixo. Na praça de baixo também. As academias ao ar livre trouxeram aos moradores a oportunidade de ter acesso às práticas atividades físicas. Mas, infelizmente, em menos de dois meses da inauguração desta academia, alguns aparelhos já apresentam defeito. Eles estão tortos, minha molecada acabando com tudo. Um tom perfeito, né? Não tem que estar, né? Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima!